A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. Exatamente aqui na quinta-feira, às 3 horas da tarde, a Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-116 estará recolhendo a assinatura de moradores e entidades representativas aqui de Tapes. O que isso significa? Todos os moradores aqui da cidade podem se deixar a sua assinatura. Este abaixo-assinado vai ser encaminhado até o Ministério dos Transportes, em Brasília, para que as obras da BR-116 e a duplicação saiam de uma vez. Tapes está compreendida e talvez seja uma das cidades que terá mais benefícios com essa duplicação. Conforme estudos de especialistas em trânsito, com a duplicação da BR-116, o tempo em média, por exemplo, de Tapes até Porto Alegre, vai reduzir de 1h15 e 1h30 para até 40 a 50 minutos com as condições ideais da rodovia. Por isso é muito importante que você venha até aqui e faça essa assinatura. É um simples ato de assinatura, colocar seu RG, o seu CPF e sua assinatura, porque este abaixo-assinado e quanto mais assinaturas tivermos, Tapes será compreendida na duplicação da BR-116, que significa basicamente duas coisas. mais desenvolvimento para a região, pela proximidade que vai ficar de Porto Alegre, mas principalmente pela segurança, reduzindo o número de mortes e de acidentes de trânsito, que hoje é uma triste realidade aqui para a nossa região. O programa Conexão de hoje faz uma convocação, tanto para os moradores aqui de Tapes, mas também para as entidades representativas aqui do município, para um abaixo-assinado que terá na quinta-feira sobre a conclusão das obras de duplicação da BR-116. Por isso a gente vai conversar com o prefeito Silvio Rafael para ressaltar a importância desta mobilização de todos os setores para que este abaixo-assinado, além de Tapes, como outras cidades, chegue até o Ministério dos Transportes em Brasília e, enfim, a obra possa ser concluída e retomada, né, prefeito? É, Voltaire, e telespectadores da TV Lagoa, o momento é muito importante, o momento é de pressão, porque todo mundo está vendo notícia, liga o rádio, liga a televisão e está vendo o que está acontecendo em Brasília e se nós não estivermos organizados e com muita pressão, possivelmente a nossa obra pode ficar fora desse projeto aí que, graças a Deus, estava saindo e daqui a pouco parou, devido exatamente até, eu acho, pelo movimento da Lava Jato, que, graças a Deus, está fazendo essa limpeza ética, mas, infelizmente, parou as obras e nós não podemos ficar à mercê dos acontecimentos e ficar inertes, nós temos que forçar muito. Tem uma reunião em Brasília, nós estaremos lá representados, a Associação Costa Doce estará lá, o prefeito Clênio, de Dom Feliciano, que é meu vice, irá à Brasília para nos representar. Nós ficaremos aqui, tem uma audiência pública na Assembleia Legislativa, tem também aqui esse chamado, esse pedido de abaixo-assinado, esses abaixo-assinados chegarão em Brasília com muita força, porque demonstra que estamos organizados e não só pedindo em torno do desenvolvimento. Na verdade, a gente pede em torno de salvar vidas. Hoje, principalmente de Barra do Ribeiro até Camacuã, está acontecendo muitos acidentes devido a estar duplicada uma parte, outra parte não está duplicada, o pessoal não entende a organização. Então, você está indo em duas faixas, daqui a pouco você vira em uma só, tem sinalização, daqui a pouco não tem adequada e está dando muito acidente. Acidente em linhas retas, talvez pela impaciência, pelo movimento que está acontecendo aqui. E nós precisamos de apoio. Então, pedimos aos tapenses, pedimos aos visitantes, que nos deem um aval, nos deem essa assinatura. Isso vai ser muito importante na hora da tomada de decisão, porque o governo federal só age com pressão. Portanto, todos convocados para já, a partir da manhã de quinta-feira, essa grande mobilização em frente à CITA, aqui em TAPES. Lembrando que a sua assinatura vale como um agente de transformação para a continuidade das obras de duplicação da BR-116, passando também, obviamente, aqui por TAPES. E aí E aí E aí E aí Tchau.